Eu não vejo a deficiência em Moçambique como a pessoa em si. Eu vejo a deficiência em Moçambique como falta de abertura, como as barreiras impedem que as pessoas que tenham deficiência saiam. Este é o maior problema da deficiência em Moçambique, as barreiras. Este problema pode ficar para trás. É que a partir do próximo ano, mais de 100 jovens com deficiência vão beneficiar de cursos profissionalizantes para o acesso ao mercado de emprego e autoemprego através do projeto PIN, brindo-se mais uma porta para a emancipação econômica da comunidade de pessoas com deficiência. Rita Uan, coordenadora provincial do PIN, fala dos objetivos deste projeto. Nós estamos a trabalhar em Maputo, Beira e Pemba, onde iremos trabalhar no empoderamento de jovens com deficiência. Serão formados nas três províncias cerca de 120 jovens, onde estamos a falar de 40 jovens em cada província. Jovens com deficiência terão direito a bolsas de estudo. E para tal, tivemos que fazer algumas parcerias com entidades que já trabalham nesta área de deficiência. Estamos a falar da Light for the Old, estamos a falar do FAMOD, de algumas organizações a nível da Itália, para que realmente possamos adequar o FPLAC a partir das mudanças da sua arquitetura, para receber jovens com deficiência, tenha a sua autossustentabilidade, possa servir de exemplo para os outros jovens que têm deficiência e que se escondem, não têm aquela oportunidade de ingressar a uma escola de formação profissional. Para garantir o sucesso deste projeto, Rita Juan explica que foi necessário concentrar os esforços nesta primeira fase, na capacitação dos seus membros e restauração dos centros de formação, de modo a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência. Efetivamente, em cada uma dessas cidades já tivemos a formação em língua de sinais para os formadores do FPLAC, já tivemos uma formação em metodologias inclusivas, onde os formadores puderam se beneficiar de como desenvolver material didático para receber esse grupo-alvo. Já fizemos também uma pesquisa emancipatória, onde os jovens são os principais protagonistas e eles foram a ser empresas onde realmente viram por que é tão difícil o acesso de jovens no mercado de emprego. Mesmo tudo a postos, para que seja feita uma formação em tiques, pessoas com deficiência visual, para que esses também estejam dotados a utilizar o material informático e também iremos construir rampas, iremos adotar as casas de banho, tornando-as inclusivas para receber essas pessoas com deficiência. Este projeto foi apresentado em Maputo durante a primeira conferência sobre a inclusão social e econômica de jovens em Moçambique, com o objetivo de divulgar os direitos das pessoas com deficiência. Helena Pani, da Agência da Cooperação Italiana, financiadora do projeto, explica o motivo para trabalhar com esta camada social. Nós achamos que, infelizmente, as pessoas com deficiência em Moçambique estão sendo ainda muito marginalizadas e escondidas. E esse é um problema bastante grande, porque tem uma porcentagem grande de pessoas com deficiência que muitas vezes nem aparece nos números, nas porcentagens da população. E todas as pessoas, na verdade, podem enfrentar situações de deficiência na própria vida consigo mesma e com as famílias, os amigos. E aqui em Moçambique, como em muitos países, é ainda muito difícil o acesso para as pessoas com deficiência aos principais serviços, então, educação, saúde e trabalho. E é com essa visão, com esse objetivo, que nasceu esta ideia e este projeto. Um dos requisitos exigidos para o acesso ao mercado de emprego é a formação. É nesta linha de pensamento que os participantes, nesta conferência, vêm com bons olhos estas iniciativas, pois é uma oportunidade para empoderar as pessoas com deficiência. Vai criar condições para as empresas poderem albergar as pessoas com deficiência, porque uma das maiores justificações ou desculpas de não abertura de empregos para as pessoas com deficiência é que as pessoas com deficiência não têm habilitações ou capacidades ou conhecimento para trabalhar. Agora, com essas formações que a AIFO e a companhia, em coordenação com as outras organizações, vão criar, vai dar mais input, vai dar mais conhecimento às pessoas com deficiência de modo a responderem às necessidades das empresas. Sendo assim, vão poder participar da sociedade, é muito bom, e está de parabéns a toda a sociedade pela essa abertura. Os potenciais empregadores já vêm ganhos com este projeto. Eu julgo que a iniciativa é bastante de louvar, porque a nossa posição em relação às pessoas com deficiência é que são pessoas que alargam a potencialidade de trabalho. Portanto, são pessoas que, como todas as outras, podem ter características bastante boas, bastante vantajosas, e que provavelmente o fato de terem deficiência inibe de participarem e não nos dá a oportunidade de buscar esses talentos. Portanto, é esta a nossa posição em relação a isso.